Primeiramente, rapaziada da caixa d'água, rapaziada da bacia Quem é tudo dois aí? Quem é tudo dois aí? Essa parada vem a bala lá pro machado Rapaziada do castelar O morador que me falou que todo mundo Terce Cê vê É o PL, né? Pompeu, nosso bonde aqui O que fizeram por Tá ligado, né? Mas o moleque era nosso irmão Olha a estratégia dos nossos irmãos Atirar e rolar no chão Eu Tá ligado, né? Eu quero ver esses Pompeu entrar Bagulho sério, tombadinho aqui tá Se o bonde plantar na TV Não manda o nariz Só liberdade mesmo Para os amigos já tá tudo aqui Prazer Prazer Mano PL Mano muleta Não mano velho O machado passa mal Mano Mano os cara Mano gatão Se é pra falar do Se é pra falar do Mati, filho Eu vou falar do E do Mano BD Beber do lado Sempre tá também Não mano escala Não mano piroto Mas quando o bagulho Mas quando o bagulho endoidou Os cara não recuou Quando os amigos chegam TC CV É bala lá pro machado mesmo, tá ligado? Esse babu de conha Vou pegar meu aé E meu melhota boladão Porque o bagulho é sério Se tiver papel de laje Vou botar é pau Se tentar invadir O canadá tá sempre no plantão Difúcil de rajada Granada na cintura e muita munição Se tentar invadir É bala lá pro machado É bala lá pro machado Difúcil de rajada Tá ligado, né? O bonde aqui da caixa Pesadão Lada O bravo da Tata Juba Sempre com seu AR Os amigos daqui da caixa Não querem saber de nadar Quando o pesco dá um passo Mas o jegue daqui da nova Veio fazer na festa O licor Eu vou botar Quero acordar com o meia tá do lado E o bonde tá pesado Aqui na caixa eu só braxou É tão lindo É tudo que eu quero pra menino É tudo que eu quero pra menino Novo de montaí Quero acordar com o meia tá do lado E que o bonde tá pesado Deixa eu fugir Vamos lá no jegue Vamos lá na escada Se liga só Caralho, tremeu, filhão Pra nós já que é só melhoria Mano, pele, a visão Foi outros, mano Pra ficar lá na questão Pra poder só crescer Jamais não vai descer Porque na vida O bagulho que andou aqui E na parada certa Sou criado aqui Mas depois eu vi muito bagulho Isso é a principal Pra eles já Balearam o fã morador E na vida bandida Pode até chegar Mas pra chegar onde nós tá É muita luta, né, velho? Mano, chegue Porque já é Mas só que esses carinha Ficava Agora fala mal de mim Mas olha Mas os que falam mal Isso é o plantar o mal Independente disso É pra nós se ligar E aperta a minha mão Toma no escorro Mas só que Jesus Cristo É uma mulher que dá guerra do dia a dia Tá ligado? Não mano escorro, não mano pegue Tá ligado, né? Essa parada mesmo Mas só que esses carinha Ficava lá em casa Agora Meu mano mete filho Essa parada mesmo Eu vou cair Independente disso É pra nós se ligar E aperta a minha mão Mas só que Deus Cristo Pois ele é o dono do lugar Por isso É que na troca do PL É só amigo Ela quer dar pro estol Porque o moleque Ela quer dar pro nariz Porque o moleque Tá com fogo Ela quer o mano na escada Que o moleque Ela quer o mano no gatão Que o moleque Tá com fogo Tá com fogo Na boca Tá com fogo Ela quer o mano no gatão Que o moleque É a faixa preta Tá com fogo Mas ela quer o mano no gatão Que o moleque É a faixa preta Tá com fogo Tá com fogo Tá com fogo Não tenta não Não tenta não A bala lá pro machado O machado Só tenta não Não tenta não Não tenta A bala lá pro machado Não tenta E aqui o criminel Creme Se tu não Eu tô cansado de caô E vacilão aqui não anda Então não vem aqui e manda E da licença autoridade Não merece a igualdade Toda essa falsidade E na TV só tem maldade Falando das comunidades Foi bandido de verdade E assim O mundo vai se acabar E aí Olha só Faz a roupa Faz a roupa A garota não se ataí Quem só quer pedir Quem tem não quer pedir A teia Então para por nós Eu vou dar vergonha de renda E pôr o cafe Eu não sei Se de se fazer A intenção da moda de rir É a gente é inconsciente Mata a gente E quando para Pra pensar Ninguém A solução é a fé Nessa vida E hoje é só MC As vezes Caralho é branco Chegada É o filme que geral já viu Então para pra pensar Escuta o papo E nada passa Batido lá em cima E no final de tudo E assim O mundo Criança assim Olha só É nó já sabe A vida A garota não se ataí Negócio só quer pedir Quem tem não quer pedir Então para por aí E da vergonha de renda Hoje eu comprei uma roupa Camarca da Red Ainda assim Para completar O fute de marola E o moleque procurado Fica Fica no prejeito Tá ligado Hoje não tem nada Se liga só Mas é bandido O moleque boladão Já tá tudo Mas o moleque procurado Liberdade Pô mamando no nariz Não tá por ligado Pô mamando no 2k Tá ligado né Pô mamando na modinha Por isso eu vou mandar É vermelhão É vermelhão Não dá não Dá não Dá não É vermelhão Só me amar bolado Boteia pro bala de briga Pedia a carona E outro Pessoal da era 1 Ô mano grande Vive de forma Queria grana Ô se envolveu Na caixa d'água Olha só Se liga só Mas olha Ele tem diria A bala na mulherada Tá em cima da R1 Ô tá causando Zuzuzu Mas a bala é mulher Na sua disposição O batalha da hora Ele tem disposição Mesmo o rosto Que faz rir Nossa vida É sofrida aí Hoje somos festa Ô vacilando A minha suja Por quê? Tá ligado né PL É a tropa do PL Mesmo tá ligado Canta da Deus A missão foi cumprida Tomando sujão Tá ligado E viver E viver E faz o bold E faz o lance Uma presta atenção Tá ligado Mas o bagulho Tá monitorado O que se possa Mas o bagulho Tá monitorado O que se possa Passou cagudo né Mas não se janta Essa parada mesmo Nó nessa vida Nunca vou se abalar No que pode acontecer A vida A vida possa Não cai na luzão Quem vê o sorriso Cris E se fala mal Tá ligado Tá ligado Tá ligado É tudo devagar É tudo devagar Não precisa mais Temança Mas os amigos Que toca visão Quem passa tudo Pro PL Mas os amigos é tudo inteligente Gostas a demorada Aqui o negócio eu mando é tudo devagar Não precisa mais O AID que canta a visão Fica ligado E na virada sem querer não me gabar Vou chamar Hoje Pá, 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 pá Pá, pá, pá Tá ligado, né? Da topa do PL, meu irmão Pra caçar Itazul, doutor, Itazul, lança Passei em Matraé As crianças A vida tô levando Sei que nessa Ele lá em cima Na linha só tem linda Lá do mar Na caixa da da E daqui tô suave Mulher, né? É na gama do dadai E passei por um bonito E passei por um bonito E deram aí tudo isso E nessa virada Me faz o que lá No presente No presente Ô menino O pai só porta ouro O dinheiro no bolso Fica ligado Que nós tá no pedaço É lindo É lindo e Só cara Mas a mente é criminosa Tá ligado, né? Tão ligado Passei em Matraé As crianças É com o mano PL Nossa de uma sopa Na caixa mesmo Essa parada É que na tropa do PL É só amigo Faixa preta Tá com fogo, né? Tá com fogo, né? Mas ela quer o mano Peixe que o moleque Faixa Ela quer o mano Tá com fogo, né? Tá com fogo, né? Mas ela quer o mano Amuleta Que o moleque Faixa Ela quer o mano Da da E porque o moleque Tá me fojando Tá me fojando Me tira aqui Eu vou postar Tu me mamando Tá me fojando Tá me fojando Se tira print Eu vou postar Tu me mamando Então, novinha Tu para de gracinha Você quer tirar Então, novinha Tu para Você quer tirar print Pra mostrar Tu quer disputar Tu quer disputar Sabe que eu sou chefe Tu quer disputar Mas vou falar pra tu Sabe que eu sou chefe Ai, 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 ai Oi Ai, ai, ai Ai, ai, ai Oi, ai, ai quitando Opa, sol Isso aí Gostosa Fala Ai, ai, lá Ai, 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 ai Ai, ai, ai Não mandou nem tá ladeira Tá ligado, né? No Sky que eu vou fuder e vou tacar nessa tchucca, toma peru E aí mano filha, essa parada é o mano scroll No Sky que eu vou fuder e vou tacar nessa tchucca, toma peru maluca No Sky que eu vou fuder e vou tacar, essa parada é o mano scroll No Sky que eu vou fuder e vou tacar nessa tchucca, toma peru maluca E se não fosse as crianças eu não tava E na vida que eu levo, vou te dizer De malote no bolso, lança a metade Não tem por que Mas aqui é tudo milho Nessa luta só a família O barulho mudou Daqui pra frente uma na escada E daqui meu manão Pela e passa de carro, passa o mar E lá lá é lá é lá E o tempo passa o barulho, tá E na vida que eu levo, vou te dizer Isso é só na caixa d'água, só parada mesmo Fiquei sabendo que aqui é assim Foi nessa vida que nó leva a só do Nós já tivemos na pior, quem vê na Essa é pra tu, não mano pega Pois a nossa Obrigado, né Nós aqui tá tranquila Eu sei que nó estiver daqui Eu já tô bem rouco mesmo Eu vou partir lá pro complexo Assim, assim, tudo escutando É só uma multiplicar Nós é muita atividade Mulher de mente É meu mano PL Nossa balita no avalho de papo Moleque inteligente Essa parada Eu vou cantar essa daqui de novo então Pra nem sair Tá ligado? E aqui o crime não é o crime Se tu não deve Eu tô cansado de caô E vacilão a que não anda Então não vem a que manda E dali sem essa autoridade Não merece a igualdade Toda essa falsidade E na TV só tem maldade Falando das comunidades Foi bandido de verdade E assim Ô mando E aí Tamo junto mesmo Caixa d'água Com uma satisfação Essa parada mesmo Mano PL Tamo junto E aí Tá ligado last Verão Do 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 Tchau, tchau, tchau